Hoje irá começar o maior campeonato de futebol aqui na massinha de modelar Davi, você não está preparado, porque hoje eu, Betão Besourão do Pão, vou te humilhar Você tá olhando pra essa incrível criatura extraterrestre alemígena? Eu tô vendo, Beto, mas você não tá vendo, olha pra mim, Beto, eu sou um peixe Pera, 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 que coisa feia é essa? Davi, você é um peixinho que controla esse corpo musculoso Esse peixe aqui, ó, que tá na cabeça, na verdade, é o peixinho que controla tudo Ele é só um peixe que controla o corpo musculoso Sai, Beto! Beto, calma aí, calma aí, deixa eu só mostrar um pouco aqui dos meus músculos aqui pro pessoal Olha só, que coisa mais bela, ó, tá gostando, Beto? Nossa, Davi, tá fedendo, rapaz, vai tomar um banho, que coisa feia Sai daqui, Beto! Uhul! Aqui é futebol! Já tá valendo? Já está valendo, com toda certeza Aqui temos dois minutos E quem conseguir fazer mais gols, vence Sai daqui que eu vou fazer já um gol Eu já vou fazer um gol, vou chutar pro gol Não! Foi sem querer, querendo que eu deixei essa bola entrar É, dele, do Rei Davi Já empatei tão facilmente, Davi Opa, o problema é que aqui nesse futebol não tem falta A gente pode dar soco na cara de pensário Pênalti, pênalti Ô juiz, quer teu juiz? Essa área já tá menor que a do pênalti já, pra falar a verdade Essa área aqui tá minúscula Esse campo é muito pequeno e eu vou ganhar Agora derrubei o Beto, agora derrubei o Beto, tem minha chance E dá pra sair mais um, e dá pra sair mais um Se você me soltar, dá pra sair mais um Não, não! E dá! E é golaço do Rei Davi! Eu preciso empatar isso! Calma, calma E vai acabar o tempo, vai acabar o tempo, Beto do Pão E o que você tem a dizer, Beto? Eu só preciso chutar pro gol Vai! Falta pouco! Não! Olha o gol, olha o gol de esperança! O gol que salva o Betão, mantém ele no jogo Só que ainda tem 3 segundos Será que Davi vai marcar ou vai não? Eu vou marcar, vou marcar Agora acabou o tempo Acabou o tempo Calmou, Davi, calmou Fica longe Gol de ouro esse aqui, Beto Bola de ouro Quem fizer o gol agora vai ser o grande vencedor dessa partida de agora Mas antes, você comentar agora Pra você achar que o Davi vai ganhar Ou o Betão Assim que sair o gol, acabou Só que tem uma coisa também Eu quero ver se você consegue fazer o seguinte Deixar o like Se inscrever e ativar o sininho Antes de sair o gol Porque vai ser rápido Cada um fique preparado na sua marca E você prepara pra deixar o like Se inscrever e ativar o sininho Ô Beto Eu acho que isso vai ser mais rápido do que você tá pensando Porque vai ser muito fácil acabar com você Quero ver se você vai cumprir o desafio no tempo Tá valendo A partir de agora, deixa o like e se inscreve Sai Porque agora vai sair o gol Vai Ah, eu esqueci como que chuta, lembrei Meu Deus Calma aí Agora Saiu É meu Sai Sai Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Eu falei que ia ser rápido E agora vai ser rápido Olha o gol, olha o gol Sai daqui, coisa feia Vai nascer o gol do Rei Davi Não, não, não Não tô acreditando Isso aqui tá demorando demais, Beto Eu acho que... Calma aí, calma aí Acho que deu pra todo mundo cumprir o desafio Você deixou o like obrigatório Porque agora Eu vou fazer o gol em homenagem a todo mundo que cumpriu o desafio Tem que sair o gol Me desculpa Beto, eu vou fazer o gol de homenagem É o gol de ouro, cara É a bola de ouro É a bola de ouro Gol Eu acho que deu mais que tempo, Beto Pro pessoal deixar o like, se inscrever e ativar o sininho Tem que ter um milhão de likes nesse vídeo Eu quero um milhão de likes Porque deu tempo de você clicar no gostei, hein Um milhão de vezes, será, Beto? Mas você tá vindo milhão no futebol Ô, Beto, ganhei de você agora Vamos ver na próxima Já está valendo a próxima rodada E é, Beto, e agora? Eu sou o policial Então assim, já tá valendo já? Pera aí, como assim está valendo? É claro que tá, Davi É claro E agora, olha o gol Olha o gol Olha o gol Eu vou botar você pra dormir, rapaz Eu vou botar você pra dormir Que isso? Você não é um policial, não? Você não tá sendo um policial de verdade, não, rapaz Mas aí você tá quebrando as regras, Beto Você tá quebrando as regras Que eu sou policial aqui, Beto Você tem que tirar esse bigode feio aí Você não tem vergonha na cara, não De usar um bigode Me derrubou? Você derrubou o policial, Beto Você é contra as regras Você é contra a lei, cara Calma aí, calma aí Eu só quero falar uma coisa, Davi Parou, parou rapidinho Que eu tirei seu chapéu Você tirou meu chapéu Ah, eu vou tirar esse óculos agora Coisa feia aí Eu vou tirar essas suas anteiras, Beto Eu vou tirar essas Mas, Davi Eu falei que seu bigode é horroroso Mas eu vou falar a verdade Meu bigode é igual o seu Você tem um bigode igual o meu, Beto? Como assim? Eu tenho um bigodão também, rapaz Você acha que você é o único com bigode estiloso? Eu, Betão Besouro, também tenho meu bigode estiloso Olha só esse golaço do rei Davi, Beto Pega esse gol Davi busca o empate Mas eu vou ter que derrubar ele Não tem jeito É cabeçada nesse bicho feio Toma Toma Derrubei o Beto E vai lá o rei Davi Acorda, Besourão Eu não tenho que fazer esse gol Que mentira Eu não vou deixar Eu vou fazer, eu vou fazer Me solta, rapaz Me solta Nossa, eu derrubei de novo Não vai conseguir fazer Porque eu tô segurando aqui Sai da frente Sai da frente Calma Calma Toma Toma Essa é a bomba especial do Beto Besouro E aqui tem goleiro Pode vir Pode vir Aqui tem goleiro o que? Tem goleiro nada Provei que tem Provei que tem Por mais que você marque aí Tem goleiro nada Tem goleiro nada O goleiro tá dormindo, cara Que goleiro é esse? Consegui segurar aí o resultado Deu pra tentar Deu pra tentar Agora vamos devolver E derrubar o Davi também Deu só pra tentar, né Beto? Deu só pra tentar Golaço Não, não posso deixar isso assim não Não posso deixar isso assim não E eu vou deixar E dá pra sair mais um E dá pra vir mais um O rei Davi querendo me marcar o terceiro Quer dizer, o quarto Você teve muita sorte Teve muita sorte, Davi Mas isso não vai ficar assim agora Eu vou ter que resolver De um jeito diferente Beto, agora vai ser Uma luta de verdade? Não vai ser mais no futebol? Eu tive que chamar você, Davi Pra batalha de soco Porque chutar Eu não tô sabendo não Minhas pernas também A minha perna não tem como, cara Essa perninha minúscula Eu tô virando dirigível, Beto Se eu fosse você Eu me segurava Se eu fosse você Eu também Porque eu tô ajudando a virar Davi, uma hora Seu braço não vai mais aguentar Beto, 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 Beto Calma, Beto Seu braço não tá mais aguentando Ai, eu peguei minha boida A minha boida caiu Agora eu vou virar o dirigível Pra derrubar você Não Eu vou virar pro outro lado Não Pega, vira Vira o dirigível Nossa, cara Eu tô puxando em cima ele Pro outro lado Por favor, Beto Beto, me ajude, Beto Não, tô caindo Aí Levanta Olha a grande estrela do dia Betão do pão 1 a 0 Ah, pera aí Eu ainda não ganhei Eu preciso vencer 3 partidas Que estrela o que, Beto? Você tá falando que você é estrela, Beto? Ô, Beto Vou te mostrar aqui A estrela de verdade aqui agora Vem cá Ah, meu Sério que eu vou ter que humilhar O Davi não Nossa, você foi humilhado, Beto Logo no começo da partida Acho que nos primeiros 3 segundos Eu não posso continuar Vou ter que ir embora O que foi isso? Nossa Essa partida aqui foi humilhação, Beto Você tem que aceitar aí Beto Beto, você tá bem, Beto? Beto, você... Eu não vou voltar Beto? Cadê você, Beto? Beto Tem um plano Tem um plano Que plano que você tem? Que plano que você tem? Nossa, Davi Pera aí, Pera aí, Davi Que eu não tô conseguindo me mover aqui, não Ô, Beto Calma aí Deixa eu subir nesse e falar Eu tô parado aqui, Davi Eu não consigo me mover Eu não consigo sair do lugar Tem algo de errado comigo Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu não consigo me mover Eu tô apertando tudo, ó Não tá dando Pera aí que eu não tô conseguindo me mover aqui, Beto Socorro É um jumento, ele vai perder sozinho Eu não precisei nem enganar ele Soltou É, Beto, o bizorão Eu ia fingir que eu tava com problemas pra derrubar o Davi na hora que ele chegar Eu me derrubei sozinho, só que foi uma vergonha, cara Calma aí, calma aí Parabéns, Davi Eu vou virar esse jogo Muito obrigado por me dar o ponto aí de graça Eu só agradeço É só pra dar emoção pro jogo, Beto É só pra dar emoção É tudo calculado Relaxa Então vem, Davi Vem, cadê a emoção? Esse mapa você conhece, né? Opa, calma aí, calma aí Sério, agora eu tô bugado mesmo Parou, parou Ih, Beto, do pão Eu fui eliminado do pão, por quê? Eu não sei o que aconteceu Você caiu, Beto Você caiu no ventilador, cara Na minha visão eu não caí Mas tá bom, então Tá bom, eu caí no ventilador Na minha visão caiu, Beto Então, Beto, tá valendo tudo Tá bugado, Davi Sério, eu não caí no ventilador Mas agora eu vou ter que devolver Porque um ponto foi pra você de graça Sai, sai Calma aí que agora eu vou derrubar esse elevador, Beto Socorro Alguém me tira daqui Vai, eu mesmo me tiro Não Manter os braços pra cima Vamos lá Ah, Beto Sem vergonha Foi nós dois juntos, hein, Beto Empate Nossa, isso aqui tá empatado Então essa disputa tá acirrada, hein, Beto Você é um jumento Você derrubou o elevador com você junto Ô, Beto, mas olha só Pelo lado bom eu derrubei você junto É, mas não teve muitos lados bons aí não, Davi Agora tem que jogar você numa fornalha de fogo Não tem jeito Ah, Davi, você sempre faz isso, meu Você fica segurando os outros Não tem vergonha na cara, não Uhul Beto Eu vou fazer o mesmo Isso é muito chato Mas eu vou fazer Mas você esqueceu, Beto Que eu sou o Homem-Aranha Ah, eu também sei É meu poder secreto, Beto Eu nunca tinha te revelado isso antes Mas eu sou o Homem-Aranha, cara Eu sou o Homem-Aranha Ah, assim não vale Não vale, vou ficar preso aí Eu sou o Homem-Aranha Não sou mais o Homem-Aranha Agora, você vai ver como é bom ficar sendo carregado Sai Sai É muito chato, não é? É chato demais Eu sei como é Sai daqui É ruim alguém ficar te levantando, né, Davi? Sai daqui, você pegou minha boina Você pegou minha boina Sai, sai É bom alguém ficar te levantando, Davi? É muito bom É muito bom Gostaria de falar dessa experiência É muito mais fácil derrubar quando você tá levantando outro jogador Eu vou derrubar o Davi Ele só não percebeu ainda Tchau, Davi Dormiu, rapaz Não Fomos nós Beto, empate de novo, Beto Que feio, cara Isso tá muito difícil Mas eu vou ganhar Cara, tá complicada a situação aqui Tá bem acirrada, hein Eu tô dando a minha vida aqui Opa, esse mapa aqui, Beto Eu acho que esse mapa aqui é decisivo Porque esse mapa é bem difícil, cara Eu sou o melhor aqui, rapaz Não tem como, não Já vou começar aqui, né Fazendo... Quebrando aqui Começar quebrando aqui Essas partezinhas aqui Opa, cheguei Quem que é que tá quebrando quem aqui, rapaz? Você não tá vendo que tem trabalhador aqui, não? Você não tá vendo que você tá destruindo a ponte? Ah! Ei, Davi é campeão Não, calma aí que eu vou até pular aqui, Beto Uhul Toma, Beto Eu não aceito, Davi Essa foi... Essa foi roubada Roubada? Porque você... Você falou que naquela lá eu caí no ventilador Mas na minha visão não cai coisa nenhuma, Davi Eu fui roubado nessa partida De novo, vamos ter que resolver isso no soco, Davi Mas dessa vez... Não precisa tanto, não Acho que eu vou resolver deitado aqui Porque essa... É a fase dos caminhões Onde você precisa passar pelo lado certo Pelo formato certo Eu não preciso porque eu vou entrar dentro do caminhão É o quê? O que você tá tentando fazer aí, Davi? Meu Deus! Eu vou ter que passar pro seu caminhão Não! Eu tô caindo! Olha o que eu vou ter que fazer pra passar, Davi Eu tô tendo que me segurar aqui pra não cair Eu vou fechar essa porta aqui, Beto Se você quiser vir aqui me buscar Você vai ter que abrir essa porta Eu vou estar segurando ela Meu Deus! Davi, olha isso! Eu vou ter que pular! Eu vou ter que pular! Eu tô vendo, Beto Você caiu! Beto, não! Beto, eu vou com você, Beto Ah, não Era pra você pular, Beto Você não pulou na hora Não, sério Eu tô chocado Eu já comecei dando um ponto pro Davi Ô, ponto de graça assim também, Beto Eu fico até agradecido Muito obrigado, cara Já tá 1x0 E opa, esse mapa aqui de novo, hein, Beto? Eu gosto desse mapa, Davi Por mais que eu tenha sido eliminado na outra Eu gosto dele por causa disso, ó Já foi derrubado Já vai ser derrubado de novo Meu Deus! Que bigodinho feio que você tem? Calma, Beto Beto! Beto! Aqui é profissional! Uhul! Beto! O que eu faço agora? O que eu faço agora? Tá 2x0 Beto começou me derrubando sem parar ali Mas acho que ficou feio, hein, Beto? Vai perder todas hoje Eu vou arrancar sua boina Se você não ficar quieto agora Eu vou arrancar sua boina, rapaz Primeira partida do futebol você perdeu Segunda partida do futebol você perdeu Terceira partida ali que era no mano a mano ali, Beto Você perdeu também? Essa aqui tá perdendo de novo, Beto? Eu já tô quebrando todas as grades aqui Porque eu não quero nem ver a sua cara por aqui Nossa! Comecei a cair daqui Toma! Nossa, caí também Ah, não vale, meu Segurar o outro no alto é roubar nessa partida Vamos junto, Beto! Vamos junto! Nossa, se eu conseguisse me segurar ali eu ganhava Eu acho que não dava, Beto Ali dava pra cair as pedras Não, não, lógico que dava Para de mentir, rapaz Dá, não Você tá tentando mostrar que você não é tão ruim Não é, Beto? Isso aqui é tudo calculado, cara Beto, só tô dando emoção pro jogo Davi, emoção, Davi Sabe que eu vou ganhar aqui Opa! Ô, Beto, calma aí, calma aí Deixa que eu tô ganhando Deixa que eu vou nessa jaula aqui Que esse modo aqui é muito legal Tem como eu virar isso de tubarão nesse modo aqui, pessoal Vamos ver se vai valer a pena ou não Calma, Beto É essa aqui, puxa o controle Mas essa puxa pro lado Tenta subir aí na jaula Entra na jaula que eu vou fazer você ir pro mar Pera aí, Beto Opa, foi mal Calma, calma, calma Deixa eu fazer É só você pular assim, Davi Aí segurar na jaula Aqui, Beto Você tinha que... Meu Deus! Você tinha que deixar a jaula cair, Beto Calma, calma que eu vou entrar Tenta entrar, Davi Tenta entrar na jaula Deixa eu entrar, Beto Deixa eu entrar, ó Você tem que ajustar isso aqui, Beto Tá bem isso aqui Eu não consigo, Davi Eu não consigo Eu não sei qual que ajusta pro lado certo Ah, Beto Aqui, ó Calma, calma Agora, ó Esse aqui, ó Deixa comigo, deixa comigo Deixa comigo, ó Dá licença Com licença, ó Esse aqui abaixa Eita, Davi, meu Deus Você vai derrubar a jaula Calma Tenta entrar Tenta entrar Porque vai chegar Deixa comigo Vai chegar os tubarões, Davi Vai lá, Beto Vai lá, pode vir Agora, você vai pro alto mar Mas, Beto Calma aí, Beto O tubarão tá querendo invadir o barco Calma aí, Beto Mas você vai tirar eu antes de o tubarão chegar, né, Beto Porque é injusto Vai, deixa eu tirar você aqui Calma aí, rapaz Tô tentando só te ajudar É só pra testar, Beto É só pra testar, tá bom? É só pra um teste Só tamo testando aqui Deixa eu levar pro lado Ô, Beto Você não sabe controlar isso aqui não O tubarão tá entrando no barco Socorro Manda ele pro mar Pra eu e os tubarões comerem logo Vai pro mar Essa coisa feia Ô, Beto Você não sabe que tocou Beto Pera aí, eu tô preso, cara O meu braço bugou, cara O meu braço bugou Socorro O meu braço saiu Ah, eu tô mordendo Eu tô mordendo Eu tô vendo isso aqui Eu tô vendo isso aqui daqui de cima Eu não consigo, Davi Eu vou ficar aqui em cima Eu vou botar pra essa jaula Olha só, eu não consigo mandar jaula O tubarão O tubarão tá me mordendo O tubarão tá me mordendo Socorro Sai, tubarão Agora eu vou na jaula Socorro Ele me mordeu Sai daqui, tubarão Eu tô na boca do tubarão, Beto Eu tô segurando na boca dele Davi Agora eu tô aqui na jaula Pode puxar Socorro Ele me mordeu Ele Me larga Eu ganhei Mesmo sendo atacado por um tubarão Ele tá comendo meu estômago Ele comeu meu estômago também, Beto Mas só que você ganhou Parabéns Mas, Beto Você tem um ponto Eu tenho dois E é só eu fazer um que eu ganho Você precisa fazer dois Ai, ai É só você fazer um, Davi Na verdade Porque quem faz três primeiro que vence Então, Beto Eu escondei esse, Beto As coisas não vão ser tão fáceis dessa vez Uuuuh 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 Ai, ai, ai Não, eu não vou cair sozinho Te garanto pra você Que eu não caio sozinho nessa aqui, não Meu Deus Calma Calma Não É, você não caiu sozinho, não Não caiu sozinho, não Mas, Beto Agora você vai cair sozinho na próxima Você sabia que aquela partida eu ia ganhar Você sabia que eu ia ganhar aquela partida Tava com medo Eu vou falar a verdade, Beto Eu forcei ali um pouco pra jogar Porque eu tava sentindo que eu ia cair Agora Vem cá, amigão Vem cá Toma a cabeçada aí Olha só Os dois caíram Toma a cabeçada Toma a joelhada Toma a cabeçada E vai direto Nossa Socorro Ah Como você joga tão rápido Como você joga tão rápido assim Ô, Beto Eu quero explicações Eu vou te negar Não, não, não Não, não Não pode falar Não quero ouvir É profissionalismo Não, isso não é possível Falei Eu estou sendo roubado aqui Não, não Tem algo de errado O Davi tava me roubando Tenho certeza que ele tá usando algum controle especial Não é possível O Beto Essa humilhação não dá O Beto, pode contar o meu segredo? Qual o seu segredo, Davi? É a habilidade Dessa vez Quem vai ter a pior partida de todas vai ser o Davi Eu me preparei pra essa partida do futebol Porque eu não vou jogar de besouro Agora eu sou o Betão Júnior, rapaz O melhor jogador de todos Davi, eu não vou jogar com um ruim que nem você, não Não quero nem jogar com você Eu vou embora, rapaz Não tem condição de jogar com um jogador tão ruim que nem você Você volta aqui Já caiu Davi, pelo amor O que você tá fazendo aqui? Você já tá fazendo tudo fora das regras Parou, parou, parou Cada um no seu campo O juiz vai apitar Agora é o jogo profissional É o jogo verdadeiro Ó, se derrubar É falta, tá bom? Tá certo Em três Dois Um Tá valendo Já tá valendo, Beto? O que é isso? Você começou na vantagem? Começa o jogo Davi, você não tá entendendo Eu não sou mais o Beto normal Agora, rapaz Você tá jogando contra um jogador profissional Pera aí que isso aqui vai ter falta Isso aqui é falta, hein? Isso aqui é falta, hein? Isso aqui é falta Isso aqui é falta Isso é falta Cadê o juiz? Cadê o juiz? Não tem juiz, rapaz Não tem juiz, não Reclama não Calma Isso aqui é falta Isso aqui é falta Não valeu esse gol, não Gol anulado Calma, calma Calma, vai, vai Vou te dar uma chance Se você cobrar um pênalti, tá chorando demais Opa, Beto, obrigado Calma aí, deixa eu deixar a bola Mas eu vou ter que fazer o papel do goleiro também? Aí é complicado Aqui, ó Tô preparado O jogador prepara Vem, vai lá ele E lá vai o rei Davi Vai Calma, calma Calma Que isso aqui é um É tudo calculado É um olé pra eu fazer no Beto Pra eu enganar ele E depois ele Sai daqui Calma, ó Isso aqui é só Ô, ô Que que é isso? Desmaiei no meio do campo Não, não sei nada O juiz viu? O juiz viu? Eu vi Eu vi Toma Nossa, quase que eu dependo Merecido Merecido esse gol E agora De cabeça De cabeça De cabeça Não, não, não Tira, tira Olha o gol Vou chutar aqui do meio de campo Vai sair quase Nossa, desvio Teve o desvio Teve o desvio Olha que eu vou mandar de cabeça, hein Chuta pra cá que eu rebato de cabeça Pra você ver Vai Nossa, quase Foi na travessa a bola Sai Não Opa Eu tô sentindo que você tá tentando me dar uma cabeça Isso aí não pode, Davi Eu tô tentando não Tava tentando cabecear a bola, Beto Opa Eu vou ter que puxar o jogador Que isso? Isso aqui não é falta não, juiz? Não é falta porque ninguém viu Calma aí Com licença Sai da minha frente Tá atrapalhando aqui a bola É regra Com licença Tô tentando dar uma cabeçada na bola Para, rapaz Eu tô cabeceando a bola Olha só que essa bola passou perto, hein Vamos tirar daqui Tira Não Afasta a zaga E agora Betão Júnior Vai mostrar sua habilidade Nossa, meu Deus Calma aí O que foi isso? Calma aí que agora foi Ô, Beto O árbitro que me disse aqui, Beto Que foi pênalti Penalidade máxima Pode ir lá, Beto Vamos puxar a bola pra cá E eu vou cobrar daqui Porque não tem como trazer a bola pro meio Tá preparado aí, goleiro? O goleiro tá preparado Ah 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 Dei errado Não, não, não Não vai ficar assim, não Não Porque aqui Ah Ah Milagre, rapaz Porque aqui saiu o gol do Betão É um milagre pro Betão Eu não tô acreditando Será que vai sair mais um? A cabeçada reversa ainda Esse jumento Não Não É gol A bola me derrubou É, 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 Davi É falta contra a bola Eu acho que isso não existe, Beto Você vai ter que cobrar aí contra a bola Ah, a bola me derrubou também Não é falta também? Meu Deus Agora deu ruim Davi Davi tá quase empatando Sai Sai daqui Que agora não tem mais regras, Beto Falta 20 segundos Não, o que é isso? Como assim não tem mais regras? Não tem mais regras Eu fiquei sabendo Ah, não, o que é isso? Tá bom, tá bom, tá bom Tá amando um perante aí pra você então, Beto Vai, ó, vem cá Vai, vai que o tempo tá curto Já tá valendo, já Já contou, já Meu Deus Sai daqui, coisa feia Nossa Agora vamos dançar Olha o gol Olha o gol Olha o gol É dele A bola entrou como, velho? Ela ficou parada há mó tempo ali Depois ela resolveu entrar Não Não posso deixar isso acontecer Sai Sai Olha o gol De empate Não tá acreditando É pra cobrar No último segundo Sai daqui Agora é a bola de ouro Quem fizer esse gol Ganha É pra comemorar de pé Deitado E levantado Levanta, goleiro Nossa, que defesa É ele Um homem Uma máquina De beleza, Beto Você sabe que aqui tem goleiro Agora vamos dançar Agora vamos dançar Toma E agora eu tô indo lá Não, não, que isso, que isso Isso aí é uma falta inacreditável de Sem vergonha Calma 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 Betão Júnior Rapaz Respeita, Davi Parabéns Você ganhou essa Parabéns pra você E vai começar Agora o campeonato E eu fiquei sabendo Que essa aqui é a final E eu tô jogando De vovozinha Essa é a grande final Mostrei que eu não sou tão ruim Davi tá jogando De vovozinha Eu tô jogando aqui Com o lutador Mais calvo do planeta Tá faltando cabelo Aqui, rapaz Só tem cinco fios de cabelo É o cebolinha Do futebol Aqui, rapaz Respeita Que isso, Betão Um buraco na sua cabeça, Beto Opa, opa, opa Opa, opa Isso aqui não é pênalti Meu Deus Meu Deus Para aí, vovó E lá vem a vovó E lá vem a vovó E é gol Do Rei Davi Essa vovó joga mais que eu Não Tem algo de errado, vovó Beto, até minha avó Fazer esse gol, Beto Tá vendo? Até minha avó Fazer esse gol Olha lá ela fazendo Meu Deus Essa vovó também é mais forte Posso acertar tudo Que ela não cai A vovó é uma rocha Vem que aqui tem goleiro É que é taparel, Beto Aqui é jogador profissional Aí não era vovó, não? Beto, olha só Eu trazendo a bola Meu Deus Eu grudei na grade E vem pra sair mais um E vem pra sair mais um E vem pra sair mais um E é quase Não, vovó Não, vovó Vem pra sair Nossa Teve o desvio Não tô acreditando Nossa, sério Foi na trave essa bola Foi na trave essa bola Todo mundo viu Essa bola foi na trave E deu o gol Sinto muito, Davi Aqui não tem como reclamar Isso aqui é comprado Isso aqui é comprado Empate Empate do Beto Jogo comprado Jogo comprado Essa bola entrou Eu não posso deixar a vovó ganhar Se a vovó ganhar Muita humilhação pra mim Uma vovó jogando mais do que eu Não posso Toma mais um Dá três Pode sair o quarto Pode sair o quarto, rapaz Que quarto o que é, rapaz? Se eu ganhar com o prêmio Eu prometo colocar cabelo na cabeça Porque tá feia a situação aqui Gol É da vovó Gol É do seu Zé, careca É seu madruga Agora, rapaz Prepara Prepara que mesmo Que a vovó Tentando me humilhar Não vou deixar isso acontecer não Sai daqui, bola Isso não é real Isso não é real A vovó não pode perder A vovó Me larga, vovó Tô dormindo Gol Eu tenho que ficar aqui Pra respirar É pra respirar Nossa Meu Deus Me derrubou A vovó tá jogando Nossa Esse lance aí da vovó Foi um lance espetacular E aí, Beto Tá preparado? Vai terminar com gol de ouro, meu Não posso deixar E pra começar E pra terminar com chave de ouro E é gol É dele Do homem Do rei Davi Da vovó Parabéns, vovó Obrigado 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 Obrigado